Expectativa de público pequeno para o último jogo do Bahia na Copa do Nordeste. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Tá chegando por aqui, tá conhecendo o meu trampo? Por favor, eu peço encarecidamente, deixe aí o seu likezinho bolado. Se inscreva, mande nos grupos, compartilhe, chame geral, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Hoje, às 9 horas da noite, teremos jornada esportiva para Bahia e CRB, jogo na Arena Fontenova. E é, sim, um dos locais onde você pode assistir o confronto, que não vale absolutamente nada. E será apitado por Luiz César de Oliveira Magalhães, árbitro da Federação Cearense de Futebol. Juntamente com o Renan Aguiar da Costa, também do Ceará, e o Anderson da Silva Rodrigues, do Ceará. Já estaremos na Arena Fontenova, transmitindo esse jogo para você juntamente, né? Vai ter também a transmissão da TV Aratu, vai ter, e você vai poder assistir esse jogo na TV aberta. Mas é claro, né? Eu acho que você deve assistir o jogo com a minha narração, porque é a melhor narração que você pode ter aqui no YouTube, bem para você, da melhor maneira possível. Ingressos, eles estão sendo vendidos na loja da Fonte, na Arena Fontenova, na Turma Tricolor do Piedade da Boca do Rio, na Thanos Sport em Piripiri, e na Mascote Tricolor, no Caminho de Areia. E você pode comprar ingresso de 15 até 160 reais, e aí você escolhe o seu setor na Arena Fontenova para esse jogo, onde vai ter Bahia e CRB. O Bahia, que deve vir com uma equipe um pouco mais mexida, né? O Bahia que tem treinado e está treinando a respeito para esse jogo, mas acredito que a equipe Tricolor, ela deve entrar com uma equipe um pouco mista, né? Porque tem uma viagem também para a reação do Jacuípe, o treino para a final do Baiano. Não acho que Paiva vai arriscar o seu elenco, né? Para esse jogo contra a equipe do CRB. O CRB que vem em uma sequência boa de jogos nessa temporada, e já já a gente fala um pouco sobre o adversário do Bahia. E é engraçado lembrar que o histórico entre essas duas equipes, o CRB não vence o Bahia há 17 anos. E a última vez que a equipe se enfrentou foi lá no jogo do acesso, onde o Bahia venceu o CRB, pelo placar de dois tentos a um e a gente estava lá. O CRB jogou 45 jogos com o Bahia, perdeu 29, empatou 12 e venceu 4. O que chama a atenção é que o Galo da Pajussara não vence o Bahia há 17 anos. E a última vitória do Galo foi justamente em cima do Bahia, sobre um nordestão em 2002, com 3x1 para a equipe alagoana, com dois gols de Silvio e um gol de Fernando César, com Sérgio Alves descontando. De lá para cá, o Bahia venceu 11 vezes e foram registrados 6 empates. Ano passado, vencemos eles pelo Brasileirão da Série A. Nos últimos 10 jogos entre Bahia e CRB, o Bahia venceu 6, sendo que tendo 4 empates no total dos confrontos. Foram marcados 126 gols no confronto, sendo 89 do Bahia e 37 do CRB. E eu acho que você pode vir uma equipe bem mexida com o Arthur Salles, talvez até com o Borel ou um Cicinho do lado. O Bahia vai vir muito, muito diferente do time que vem jogando. Eu não acredito, e aí é crença do que vos fala, em um Bahia extremamente potente para cima do CRB. Eu acho que vai tratar o jogo de uma maneira bem amistosa mesmo. Mas eu trago aqui meu amigo Dairone do Fala Regatiano, que está todo pompinão, está prosa, para falar de Bahia e CRB. Fala Regatiano! Fala João Bahia! Fala galera Tricolor! Galera da Boa Terra! Olha, eu não queria dizer a vocês não, mas amanhã o Galo vai pisar o Bahia, hein? Desde 2002, que a gente não ganha de vocês, mas amanhã, de amanhã não passa. De amanhã não passa, não tem jeito. O CRB está invicto na temporada, já são 18 jogos, 13 vitórias e 5 empates. O CRB ainda não perdeu para ninguém. E não vai perder para o Bahia. O jogo para o CRB, certo que não vale tanta coisa assim. Vale apenas uma melhor colocação, já que o CRB já está classificado na Copa do Nordeste. Para vocês, eu sei que não vale absolutamente nada, já que vocês já voaram faz tempo. O Galo pode chegar até a segunda colocação do Grupo A, e para isso precisa vencer o Bahia e torcer por tropeços do Fortaleza e do Ferroviário. E assim mandaram o jogo das quartas de final no Rei Pelé, aqui no nosso Reduto. O CRB viajou com seu time completo. Alguns desfalques, mas nenhum titular. O lateral esquerdo, o Luiz Henrique, que sofreu uma pancada no último jogo. Ele entrou no segundo tempo, sofreu uma pancada. O Luiz Henrique esbaia, não viajou. O zagueiro Gilvan também está de fora. Assim como o volante Anderson Leite, que também é reserva e está com a contratura muscular. O resto do time todo viajou. Talvez um dos titulares não jogue amanhã, que é o zagueiro alemão. Esse que está pendurado com dois cartões amarelos, e o CRB eu acho que não vai arriscar o alemão no jogo de amanhã. Para o lugar dele deve entrar Matheus Mega, que é da base, zagueiro da base, e pode ter a sua oportunidade ao lado do GUM, na zaga regatiana. O time do Saiba deve ser o mesmo dos últimos jogos, com o Diogo Silva, Matheus Ribeiro, GUM. Aí a dúvida, né? Mega ou alemão? Eu acho que vai o Mega. E na lateral esquerda, o Guilherme Romão. No meio do campo, com a Uremi ou Falcão? Essa é outra dúvida que tem. Já que a Uremi vem jogando com Dores no pé direito. E pode ser que o Falcão, que também é ex-Bahia, seja o titular amanhã, junto com Juninho Valora. Fechando o meio campo, o João Paulo deve fechar essa trinca de meio campo. Os três atacantes, que estão muito entrosados, hein? O ataque do CRB, taca a gota, como a gente diz aqui. Segura o galo. Mike pela direita, Renato pela esquerda, atilheiro do CRB na temporada. Já são nove gols, o Renato na temporada, jogando muita bola. E Anselmo, mito, barra, monstro, Ramon, que está jogando demais. Meteu um golaço no último jogo, papai. Meu Deus do céu, que gol foi aquele gol de Pusca, João Anselmo Ramon. Esse deve ser o time do CRB que vai enfrentar o Bahia num jogo, como eu disse, que pro CRB é aquele jogo. Se a gente ganhar a massa e torcer contra os outros. Se a gente não ganhar, beleza, a vida que segue. Mas o CRB vai, pelo menos, tentar manter essa invencibilidade invencibilidade e chegar ao seu décimo nono jogo sem perder em 2023. O Galo, depois, tem compromissos, tem final de campeonato alagoano, onde é amplamente favorito, mas a Copa do Nordeste é o foco nesse momento. Então, João, parece que dessa vez, vai, hein? Vamos aproveitar a miséria que está o seu time, a desgraça que está o seu time, e vamos passar o carro por cima e ganhar esses três pontos de Bahia aí na Bahia. Quebrar dois chapuzes. A gente nunca ganhou de vocês aí e desde 2002 que a gente não ganha. Então, chegou a hora, né? Chegou a hora de desenterrar esse cadáver que vocês enterraram aí em Salvador, jogar ele no lixo e passar o rodo. Valeu, João, aquele abraço, tamo junto. Valeu, galera do canal. Ó, dê o like aí pro João, pô, dê o like. Se vocês quiserem se inscrever lá, se inscreve no meu canal também, o Fala Regatiano. Fala Regatiano, vai lá aqui no YouTube e se inscreve também. Mas dê o like pro João, dê o like, é importante. O like valoriza muito o trabalho aí da galera que cria conteúdo. É isso aí, valeu, galera. Tchau! Agradecer demais ao Daironi do Fala Regatiano. Pesquisem, Fala Regatiano, se inscrevam. Daironi, a gente boa demais. Trazendo aí as informações do galo da Pajussara, o CRB, aqui pro canal João Bahia. Eu convido mais uma vez você ir pra jornada esportiva hoje, às 21 horas, lá na Arena Futinova, direto para Bahia, e CRB. Deixe aí o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, mande nos grupos o nome do Peixe Epinote e eu fui. Tchau, tchau.